Agora a gente tem que ter uma conversa muito séria aqui, Kiki. É, meu Deus. Agora o negócio vai ficar complicado pra você. Até agora que eu deixei, vamos falar de MMA, essas coisas que realmente não importam. Tá me enrolando, né? Porque o que importa mesmo é a dieta Grace. Que você faz, né? Desde pequeno. Desde pequeno, entendi. Desde aninho. Nunca, nunca, imagina. Mas eu li um pedaço lá da dieta Grace. Convulsionei. Me recuperei, tive um princípio de AVC, corri na geladeira, peguei um todinho, uma traquinas, voltei e me recuperei e comecei a parar de tremer. Cozém. Quando eu li aquilo ali. Você segue a dieta Grace? O que é, primeiro? O que é a dieta Grace? É, vou explicar, calma aí. Meu bisavô Carlos, né? Com esse processo, o primeiro de todos. O Catra, lá. Isso é... O Catra Grace. É ele, né? É ele. Então, o primeiro, o Grace, ele, com esse entendimento dele do jiu-jitsu, né? Ele começou a entender a importância da alimentação na vida dele, porque ele era um menino frágil, que desmaiava o tempo todo. Toda hora teto preto, porque se alimentava muito mal, né? Não sei por que ela olha pra mim. Eu não consigo entender a lógica que tem nessa coisa, né? Se alimentava muito mal. E ele falou, pô, eu entendi que pra eu ter uma família de atletas, eu preciso organizar a alimentação deles. E através dos estudos que ele teve na época, né? Década de 20, 30, 40. Ele começou a testar nos filhos, né? A gente tinha os filhos. Você testa e fala, vamos ver o que funciona. É uma dieta pra cada um. Que emagrecer que funciona. Vamos ver o que funciona. Mas é uma alimentação, né? A dieta agressa, quando a gente fala dieta, parece que, tipo, você... Ah, meu Deus, eu tenho que ficar fazendo dieta... Você pode comer, né? Assim, você come à vontade coisas boas, entendeu? É. Como é coisas boas? Porque aí nós... Coisas saudáveis, saudáveis. Ah, tá. Porque boa, não, né? Porque você não vem com quiabo. Saudáveis. O que a gente quer, tipo... Saudáveis. Com uma alimentação saudável, assim, de muitas frutas. Mas bem rigorosa. A dieta é bem rigorosa. É. Não é que seja muito rigorosa. Assim, tem algumas coisas que você não pode comer. Então, você combina os alimentos pra que você possa digerir de uma forma melhor, pra que alcalinize o seu corpo, enfim. Não, família toda não. Porque hoje a família é gigante, né? Tem gente que eu nem conheço. Mas todos os atletas seguem. A maioria dos atletas, eles têm como base a alimentação. Por quê? Porque desde pequeno, você vai sendo influenciado de uma maneira positiva. Então, assim, foi a minha base da alimentação. Foi isso. Eu via meu bisavô. Pô, abri a geladeira dele uma vez. Olha o que ele tinha. Ele fechava a geladeira com uma tranca. Aí eu olhei, né? Criança. Pô, criança pra caramba lá em casa. Imagina quantos primos eu tenho, né? É. Né? Aí, chegou lá em casa. 500 crianças aí. Pô, a geladeira dele era trancada. Aí um cutuca o outro aqui, ó. E aí? Pô, vou à geladeira do vovô trancado. E olha lá. E ele já tava velhinho, né? A gente falou assim, ele vai dar mole com a chave. A gente vai pegar essa geladeira, vai abrir. Eu já imaginei, assim, falei... Doces? Doces. Porra, pra ele trancar. Nossa, vai ser maravilhoso. Aí a gente arrumou aquela chave, criançada, com a brilha. Aí eu olhei assim, um pra cara do outro, né? Água de coco, figo, rami. Banana. Era só avisar, ele falou, precisa trancar, não, amor. Eu não. O que que é isso aqui? Um mamãozinho laranja lima. Eu falei, caraca. Mas por que ele trancava aqui? Por sacanagem, morda ué, pra gente conseguir essa chave. Mas hoje eu vejo um lado bom, né? Foi um bom exemplo, assim, pra mim. Caraca, ele trancava pra isso. Ele trancava, porque ele ia no Seasa, no Rio de Janeiro, pra escolher as frutas. Então ele tinha todo um ritual. Ele ia lá com a picape, escolhia a fruta, apertava aqui, mexia aqui, não sei o que. Ih, essa aqui tá boa. Ah, essa aqui tá boa. Então ele tinha todo um ritual pra comprar as frutas, levava pra casa. Então ele levava uma caminhonete gigante toda semana, chegava lá. Eu lembro da caminhonete dele lotada, melancia, laranja lima, era sempre assim, com muitas frutas. Então a base da alimentação da família é usar frutas, legumes, né? Tem uma alimentação saudável sem muitas... Você, por exemplo, segue. Frituras e tudo. E daí, deixa eu explicar como é que é a minha alimentação. Depois a pessoa vai falar, pô, que ele tá falando que segue a alimentação. A base da minha alimentação é uma base saudável. Porém, hoje eu tenho um nutricionista que organiza a minha alimentação. Porque a dieta grega tem uma coisa que você não pode misturar algumas coisas, assim. Tipo, limão com comida. Você não pode misturar várias coisinhas, assim. Que eu fiz por um tempo, mas depois, pô, não tava difícil conciliar. E pra você não é um problema resistir a isso? Não é um problema resistir a o quê? As comidas tentadoras. Ah, então. Aí, então eu vivo uma vida muito saudável. Eu penso no meu corpo como um todo, assim. Então, às vezes eu abdico de comer uma coisa que eu sei que é muito gostosa. Mas você sofre. Mas que faz mal pra mim. Hoje não mais. O meu avô me testava. Ele falou assim, minha filha, eu quero ver se você tem força de vontade. Porque a força de vontade é muito importante pra você conquistar o que você quiser. Eu falei, tá bom, vô. Mas que força de vontade? O que é força de vontade? Ele falou assim, tem um campeonato tal. Ele tem um campeonato. Ele falou assim, ó. Faltam dois meses pro campeonato. O que você mais gosta de comer? Aí eu falei assim, pô, tem um... Na época era um diamante negro, assim, que eu gostava. Aí eu falei, pô, tem um diamante negro que eu gosto. Aí ele comprou o diamante negro, botou do lado da minha cama. Aí ele falou assim, só pode comer depois no campeonato. Puta sacanagem. Porra! Quero ver se você vai ter força de vontade. E eu deixava aquele chocolate ali. Aí acordava dormir olhando o chocolate. E aí às vezes eu me coçava. Chegava a botar a mão. Eu falava, meu Deus do céu, vai ser eu ter força de vontade. Mas fui usando isso, né? Pra testar... E hoje você não liga. Se tiver um pastão na sua frente, você nem se importa. Então, hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila porque eu não compito mais. Não tô mais competindo. Hoje você come. Hoje a minha alimentação é pra minha saúde, né? Pro meu equilíbrio como um todo. E aí o que eu faço? Eu me alimento sempre bem, força de vontade. Vou testar agora. Abre a câmera aqui, diretor. Não, deixa aqui pra eu testar a força de vontade. É isso que eu ia fazer. Eu ia colocar aqui, ó. Se você vai conseguir... Uma paçoquinha aberta pra você. Não comer. Você não vai comer. Força de vontade? Olha o cheiro que tá saindo isso aqui. Você não vai comer essa paçoquinha até o final do programa, fechado? Tá bom, vamos testar a nossa força de vontade. Pra piorar, eu vou. Você vai comer? Lógico que eu vou. Não, você vai testar a força de vontade. Eu não quero ter força de vontade. Olha o tamanho da minha barriga. Morreu, hein? Eu quero um hambúrguer com fritas. Eu não quero ter força de vontade. É pior que esse cheiro tá... Tá gentil. É, né? Não, mas você não liga. Você é Grace. Fica aqui. Vamos testar. É que nem um diamante nele. É, foca. E aí hoje na minha vida, como é que eu faço? Eu como sempre bem, mas eu me dou ao luxo de, pô, se eu tiver vontade de comer algo que não seja saudável, eu como de vez em quando. Mas isso não faz parte da minha rotina como um todo. Eu acho que esse equilíbrio é importante. E, por exemplo, os teus filhos. Seus filhos, você é daquelas banques que o filho não pode comer chocolate, não pode comer brigadeiro. A criança não pode comer nada. Sou. Eu vou ser traficante dos seus filhos. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quantos anos eles estão? A mais velha tem oito, a do meio tem seis e o Ryan tem um ano e meio. Já dá pra traficar pros dois mais velhos. Já dá. Já dá pra eu fazer um acordo com eles ali, pegar um perceptual da mesada e levar um brigadeiro escondido ali. Eu sei onde você mora, você mora aqui perto de mim. Eu já vou ali, que não vou lá. Eu vou combinar isso. O Malvino também precisa da máfia? Se precisar, também leva pra ele. Não, o Malvino não precisa da máfia, não. O Malvino, ele come bem. Acaba que lá em casa a gente come muito bem, né? Eu faço as compras, claro, então... Ah, deve comprar. Não tem jeito, ele tem que comer bem. Então compra nada. Essa família deve comprar. iFood. Aí quando dá aquela loucura de noite, pá, vai no novo aplicativo. Eu faço as compras, cara.